Vamos começar com o esporte, porque Ney Franco não perdeu tempo e já começou a preparar o time para o jogo contra o Joyville, que vai acontecer amanhã pela Copa do Brasil. E Ronaldo pode ficar fora, com essa chuva então, se o gramado não melhorar, vai ficar pior ainda para o Ronaldo. Acompanhe a matéria. O treino da segunda-feira foi puxado, até o início da noite. O zagueiro Ronaldo Alves sentiu a coxa e precisou deixar o treino. É dúvida para a partida desta quarta-feira, na Ilha do Retiro. Em meio a tantas decisões pela frente, o lateral esquerdo Mena diz que o segredo é o descanso no intervalo entre cada jogo. O principal é o descanso, né? Após os jogos, tem que recuperar bem, fazer o trabalho de recuperação para conseguir estar da melhor forma no próximo jogo, que cada vez vai ser mais difícil. E a gente está focado nisso, para afrontar cada jogo como se fosse o último. Sobre preferência de oponente na semifinal do Pernambucano, o chileno não entrega o jogo. Entre Náutico ou Santa Cruz, melhor deixar a escolha na boca do torcedor. Eu gosto de assistir futebol, mas quem for o rival da gente vai ser a mesma coisa para mim, porque ganhar de qualquer um. A equipe leonina está focada na partida contra o Joinville. O técnico Ney Franco intensificou o posicionamento da defesa para encarar um adversário respeitado. Vai ser um jogo muito difícil, né? Eles vão querer jogar, dar a vida aqui dentro da ilha. A gente tem que se focar para não tomar gol e fazer a diferença. Mas vai ser um jogo difícil lá na casa deles. Vai ser muito difícil também o jogo, estádio pequeno, né? Eu já conheci, mas a gente tem que fazer a diferença. Tem um grande elenco, tem um grande time. E tem que fazer as coisas bem para continuar na Copa do Brasil. E aí E aí E aí Tchau.